Música Cursos Empreendedorismo Introdução ao pensamento materializador Materializar significa tornar material, tornar real, trazer um protótipo, ou uma ideologia para a realidade coletiva, e espontaneamente interagível. Tudo que existe no mundo real para tocarmos, e desfrutarmos, passou antes pela mente de alguém. Acostumamos a dizer, que aquilo que não se encontra pronto na natureza, é artificial. Porém, se enveredarmos a entender o processo criativo, veremos que até mesmo montanhas, e árvores pertinentes de um cenário, podem ser fruto de um método artificializador prévio. Com base na física quântica, até a ciência discute a crença de que, com o pensamento, ou com a imaginação, um ser pensante, que consegue raciocinar, coordenar seus pensamentos, pode moldar a realidade conforme o seu desejo, ou conforme o seu receio. Certa corrente de idealistas, aceita que tudo o que há de material na natureza de todo o universo, é fruto de pensamentos. E que estes podem ser espontâneos, podem estar disponíveis no cosmos, e independem de que entidades orgânicas capazes de raciocinar, e de perceber os fenômenos da existência os captem, e os conduzam a realizar algo. Isso é um conceito que dá razão, à teoria da geração espontânea. E para que o ente raciocinante, haja como coprodutor da realidade em que está envolvido, bastaria canalizar de alguma forma, a essência criadora dessa energia, e conduzi-la a criar de acordo com a sua vontade, e a sua administração. A capacidade de perspectiva dos seres humanos, não consegue imaginar esse processo sendo elaborado, sem a participação de um órgão produzido para cumprir o objetivo de pensar, como o cérebro parece ser. Precisamos conceber ideias de entidades divinas por trás das realizações, e ignoramos o fato que, de acordo com os nossos limites dimensionais de percepção, nossos limites sensoriais, essas divindades teriam também que ter uma origem, um fabricante. Portanto, mesmo o cérebro humano, até onde sabemos, teve que ser originado por meio de fenômenos parecidos como o da geração espontânea. O que o teria projetado, e o materializado, teria o equipado com a capacidade de atuar, como coprodutor da realidade. Ao ser que, intenciona agir efetivamente, no ambiente pertinente da realidade coletiva, para moldá-la a seu favor, é imperativo que ele utilize seu cérebro, para canalizar a energia pensamento que paira no ar, por assim dizer, conceber com ela ideias, e tomar atitudes que promovem sua materialização. Esse processo, é imprescindível ao empreendedor conhecê-lo a fundo, embora as técnicas difundidas para tanto, por não serem passíveis de comprovação empírica de seu funcionamento, sejam vistas como especulação. Mas, é fato que essas técnicas funcionam, apesar de não termos domínio desse funcionamento, de modo que a qualquer momento que desejarmos que algo seja materializado, isso ocorra tal qual planejarmos. E o indivíduo interessado em empreender sua própria realidade, precisa conhecer essas técnicas, e cegamente utilizá-las. Nas postagens seguintes, trataremos de discorrer sobre o que se sabe, sobre tais métodos de materialização de ideias. Tripletas. Mantenha-se informado de tudo o que diz respeito a você. Visite o nosso site. www.tripletas.com.br Inscreva-se no nosso canal. www.youtube.com.br